Ganhe dinheiro na internet sem saber marketing digital, sem saber editar, sem saber de nada. Nada mesmo. Use apenas o celular pra fazer dinheiro ainda hoje. Mil a dois mil reais de renda extra por mês só com o seu celular. Ficou interessado, né? Clique no primeiro link da descrição e coloque em prática ainda hoje. E só que muitas vezes você se ferra. E aí numa dessas eu fui fazer um show, acho que foi em Cuiabá, ou foi em Cuiabá ou foi em Campo Grande, não lembro. Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso. Mas eu cheguei, era uma maratona, e aí a galera tava cansada, tinha cinco mil pessoas cansadas pra caralho no chão. Não, maratona... Maratona da cidade, uma maratona que eles correram. A galera correndo? Não, eles correram e pararam no ginásio. Ah, para, viado. E aí eu cheguei lá, falei, porra, acho que a galera tá meio cansada, né, e tal. Aí o produtor falou, não, eles vão curtir o show. Falei, tá bom. Aí o camarim era muito longe, né, porque era um ginásio, era tipo, não era andar daqui até ali, era, mano, 200 metros pra chegar. E aí eu falei, ó, me avisa uns cinco minutos antes. Porque eu vou andando. Porque aí eu chego, eu fico na boca ali, né, pra me apresentar e tal. E aí beleza, aí na época eu fumava um cigarro, né, fiquei fumando um cigarrinho ali, pensando, falando, pô, que piada que eu entro, o que que eu faço, não sei o que. Nossa. Parará, e aí tô no meio do cigarro, assim, o produtor fala, meu, vai lá, vai lá, sua hora. Porra, você não me avisou antes? Aí eu entrei, tipo, devagar pra caralho, ficou aquele silêncio. Nossa. Aí eu cheguei, andei uns 200 metros em silêncio, falei, e aí, boa tarde? Ninguém respondeu. Nossa. Cinco mil pessoas. É, aí a minha cabeça me boicotou. Falei, vamos improvisar, foda-se. Aí eu falei, galera, demorei aqui porque eu tava fumando um cigarro. Eu achei que ia ser engraçado isso pra maratonista, mas os caras já não gostaram de cara de mim. Eles já me recriminaram. Toma que cara merda. Pô, um fumante aqui. Um fumante vai dar uma palestra pra nós aqui? Puta, a partir daí, tudo que eu falava era, tipo, num rio, tinha um grupo de 40 pessoas na frente, que estavam gostando, que eu meio que tentava me apoiar neles, mas aí não tava rolando. Tipo, uma galera começou a meio que chiar no negócio, porque eu era o que tava entre eles poderem beber água, almoçar, não sei o que, era eu. Aí eu falei, porra... Cara, mano, vai embora. Nossa, mano. Aí eu falei, bom, vamos... Aí eu olhei pro lado, tinha uma premiação, né? Tinha um carro, assim, num bagulho, num pano. Aí eu falei, vou dar essa premiação, foda-se. Falei, galera, vamos dar uma premiação aqui, então. Um carro, cara. Olha, um carro. Aí os caras, ê... Aí eu puxei, assim, o bagulho do carro, tipo, era um Fiat Uno, só que era o velho, e já tinham lançado o novo. Nossa, o quadradão. Era o quadrado. Aí eu falei, nossa, que bosta, hein, mano? Cês tão aqui pra ver quem não vai ganhar essa merda. Achei que ia ser engraçado. Tomei uma puta vaia. Nossa. Cú! Vai tomar no cu! Olha, cinco mil pessoas, cara. Aí eu saí e falei, obrigado, adorei vocês também. Um abração, até a próxima, já saí andando. E aí, mano, eu falei... Vai tomar no cu! Aí veio o produtor, falou, olha, foi muito bom. Não sei o quê, foi muito legal. Falei, não, peraí. Ele nem assistiu. Ele falou, o que você precisa agora? Você quer almoçar? Eu falei, não, eu quero um segurança e quero ir pro aeroporto. Não tem como. Aí eu peguei um seguro, me escoltou, aí eu saí fora. Já deu umas merdas. Nossa, mano, isso é muito, muito, muito sinistro. Teve um evento do Cream Cheese em Filadélfia também que eu fiz, corporativo esse. Sempre é corporativo mesmo. É, o corporativo é o que dá merda. Show, graças a Deus, nenhum, assim. Aí fui, tava gravando Comédia MTV e o Comédia MTV tinha um puta elenco gigantesco, né? Nossa. E, às vezes, acontecia de, tipo, a produção, obviamente, não conseguia olhar pra você individualmente. Então, às vezes, você tinha uma gravação 8 e meia da manhã e a outra 9 da noite. Sacanagem. Só que você, né, você falava, beleza, não deu pra enxergar isso. E eu tinha um evento em Campinas, 10 e meia da noite, do Cream Cheese em Filadélfia. Aí falei, galera, tem como passar minha gravação pra mais cedo, não sei o quê? Pô, tem um evento e tal. Ah, pode deixar, vamos passar. Enfim, acabaram não passando. Gravei minha cena, saí correndo pra Campinas com, mano, meu produtor, a produtora, me aloprando. Porra, você não vai chegar, que falta de profissional. E eu, cê, caralho. Tô trabalhando. Aí cheguei em Campinas, assim, mano, sem ar, assim. Falei, cadê o palco, cadê o palco? Aí a produtora, não, calma. Calma, cê chegou cedo, tá tranquilo. Eu falei, porra, que bom, né? Ela falou, cê quer alguma coisa? Relaxa, tô vendo se tá estressado, quer uma coca? Quer jantar? Dá tempo. Eu falei, dá tempo? Falou, não, dá tempo. Tem um palestrante ali, cê alongou um pouco, fica tranquilo, vai lá. É, o que que cê quer? Pode ser um hambúrguer? Aí me deu um cheeseburger desse tamanho, assim, duplo, mano. Cara, a hora que eu tava na metade, ela entrou. Vai pro palco, vai pro palco. Caralho. Nossa. Porra, bicho, eu fui pro palco. Antes deu, ó. Minha primeira palavra, assim, foi... Puta roto. Puta roto escroto, assim. Galera num jantar chique, mano. Nossa. Aí meu cérebro falou, vamos improvisar. Vamos ganhar essa galera. Eu falei, foi mal. Tava comendo Filadélfia ainda. Puta, cagou mais ainda o bagulho, né? Tudo foi uma bosta. Não funcionava nada. Não, deu, esse show até que rolou, mas foi um arroto bem escroto, assim. Nunca mais eu fiz nada. Então, tipo assim, todo humorista que veio aqui, mano, todas as histórias de merda... Evento corporativo. Por quê? Porque ele paga mais, por isso cês topam, mano. Quem veio aqui e falou que amava isso, era o Albani? O Renato Albani. Ah, ele falou pra conseguir mais corporativos, só o Albani é mercenário. Filha da puta. Ele é malandro, o Albani eu tô ligado.